Os deputados que compõem a Comissão de Saúde acompanharam atentos ao vídeo do uro-oncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Luiz Felipe Piovesan. O médico apresentou um panorama sobre o câncer de próstata no Brasil. Esse é o segundo que mais mata os homens. O principal risco é a idade. A expectativa é que em 2023, 70 mil novos casos sejam registrados no país. Aqui em Santa Catarina, a cada quatro horas é registrado um novo diagnóstico e a cada 20 horas, uma pessoa morre. O médico ressaltou a importância da prevenção e conscientização da população masculina. Muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado. A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens. Ele só perde para os tumores de pele. E ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo. Ele só perde para os tumores de pulmão. Justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente. Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata. Ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O deputado doutor Vicente Caropreso foi quem trouxe o tema para a comissão. Ele falou da preocupação com os dados e a urgência dos homens quando o assunto é a prevenção. O risco existe e também o preconceito, principalmente de pessoas com mais idade, de fazer o toque retal. Fazer o exame de sangue, o PSA, é a coisa mais simples do mundo, mas esse não é o único exame que os homens têm que se basear para dizer, ah, eu não tenho nada. Então, pelo menos uma vez por ano, depois, no caso, como foi explicado, de pessoas afrodescendentes a partir dos 45 anos e todos os homens a partir dos 50 anos fazerem pelo menos uma vez por ano o toque retal que dura, o que, 10 segundos?